Sábado à tarde eu saí Sozinho caminhei pela cidade Quando dei de cara com o jardim Sonhei de novo com a felicidade Mil flores e perfumes eu senti E a flor que eu adoro estava ali Lembrando um grande amor no meu coração E no impulso da paixão eu quis Pegar aquela flor e ser feliz Mas o jardineiro gritou, pega ladrão Seu jardineiro, eu pulei esse muro Não foi para roubar Seu jardineiro, eu peguei essa flor Tô a mente para beijar Seu jardineiro, essa flor tão linda É a Margarida A Margarida é o grande amor da minha vida A Margarida é o grande amor da minha vida